Dia 27, estreia Profissão Professor 2008. A série mostra projetos bem-sucedidos desenvolvidos em escolas estaduais de todo o país. Muitos assuntos podem ser transformados em projetos de pesquisa. De forma inteligente e bem-humorada, ilustra a importância dos educadores e seus desafios. Se a gente pode facilitar o aprendizado, por que não fazer? Sábado, dia 27, 11 da manhã, estreia Profissão Professor 2008. Sábado, dia 28, 11 da manhã.